Música Cerca de 70 jovens, oriundos de Santa Combadão, Tábua, Carregal do Sal, Viseu e Mortágua, aliaram a dança ao canto e à dramatização, culminando num espetáculo com sala cheia, na Casa da Cultura, em Santa Combadão. Ao fim de uma década de musicais, Paixão é a nova produção do Conservatório de Música e Artes do Dão. Todos eles participaram na escolha do repertório, do texto, da construção das personagens, e juntamos estes meninos que são atores chilenos e pessoas com um coração enorme, com muita música dentro deles, ensiná-los a descobrir que é preciso tempo para descobrir essas coisas, de modo a fazer este espetáculo que virão hoje aqui na Comado. Estes miúdos vêm de pontos muito diversos? Eles vêm de Marte, outros da Lua, outros de Saturno, outros de Tábua, outros de Mortágua, outros de Viseu, vêm de todo lado. Vocês são verdadeiros artistas? Vocês cantam, vocês dançam, vocês tocam, vocês encantam? Como é que é possível isso tudo? Muito treino, são muitas horas em casa a estudar e também em aulas e paixão. Fazemos grandes amizades que levamos para a vida, porque acho que o Conservatório tem esta magia, junta vários conselhos e várias aldeias e faz com que nós tenhamos aqui uma experiência inesquecível. E ter assim a casa cheia é uma pressão? Não é uma... é também, mas é bom ver que o nosso trabalho é reconhecido lá fora e acho que faz com que nós ainda tenhamos mais energia do que aquela que temos. Foi um grande espetáculo, ainda para mais ver o seu filho no palco. Sim, já é a segunda vez que ele participa nestes musicais e são dinâmicas muito interessantes para os miúdos em que eles se superam, muitas vezes. Mas houve aqui também um grande agradecimento e muito especial para os pais. Já houve e foi merecido. Não, mas eles trabalhavam muito, muito mesmo e enfim, também não nos custou estar a acompanhar esta fase, mas exigiu muito de todos. Duarte, tu tiveste muita piada agora no final, isso foi muito ensaiado ou saiu-te naturalmente? O nosso professor ontem vira-se para mim e diz-me assim, agora tu vais fazer os patrocínios e vais fazer um texto final. E eu alinhei e deu no que deu. Quer dizer, foi só talento natural então? Pois acho que sim. Expliquei-me um bocadinho como é que é os ensaios e toda a dinâmica, quantas horas é que vocês se juntam, se é difícil, como é que é? Normalmente ensaiamos uma vez por semana, às sextas-feiras, mas agora nesta fase final ensaiamos todos os dias, desde o início da tarde até o fim da noite, porque tem que estar tudo muito rigoroso, mas a energia nos ensaios é incrível mesmo. E no teu caso, gostaste do resultado final? Sim, mas ao princípio pensei que ia correr mal, porque pronto, é aquele nervosismo de ter público e assim, então, mas sim, gostei, foi muito bom. Atores, bailarinos e cantores foram acompanhados por uma orquestra com mais de duas dezenas de músicos do QMAD e do curso profissional de música do Agrupamento de Escolas de Santa Combadão. A criação primou pela qualidade dos efeitos cénicos, figurinos, adreços e coreografias. Aqui contamos a história de três meninos que fazem o seu percurso pela vida e que acima de tudo não querem perder a sua paixão de viver e a sua forma de estar na vida, que é aquilo que realmente nos liga e que nos une. Foi fácil trabalhar com estes miúdos? Sim, são meninos que não têm formação em dança, mas são meninos que querem muito aprender e quando isso é assim torna-se tudo muito mais fácil. Vieram lágrimas aos olhos, foi um grande espetáculo. É verdade, vieram naturalmente as lágrimas aos olhos, porque eu vi também lágrimas nos olhos daquelas crianças que são grandes atores. E esse naturalmente é o grande orgulho que um presidente de câmara tem, de ver como com crianças do nosso Agrupamento de Escolas, dos mais pequenos anos até, digamos, aos nossos jovens, se consegue montar e preparar um espetáculo com esta qualidade de verdadeiros artistas. Depois da estreia, este fim de semana em Santa Combadão, Paixão passa por Tondela em Outubro. Esta reportagem teve o apoio do município de Santa Combadão.